Vamos falar agora de Pokémon Legends ZA, Pokémon de A a Zinco. Eu lembrei muito desse programa, dessa propaganda aí, que tinha um suplemento de A a Zinco, né? Eu não lembro se era Biotônico Fontoura, alguma coisa assim, né? Quando eu vi o anúncio de Pokémon Legends ZA, que foi anunciado nessa Pokémon Day, que ocorreu nessa semana, e vai chegar pra Nintendo Switch com um grande plot twist, o jogo vai chegar em 2025, e não em 2024. Então isso aqui, só aqui nessa tela a gente já tem muita coisa pra especular. A Famitsu, ela tinha dito no final do ano passado que esperava dois grandes jogos multi-million seller pra Nintendo Switch, e eu achava que Pokémon seria um deles, afinal de contas, a nona geração Scarlet Violet foi lançada em 2022, né? Em 2023 a gente teve Detetive Pikachu e as DLCs de Pokémon Scarlet Violet. Então, eu achava que seria assim, é... Seria óbvio e evidente que uma nova geração de Pokémon fosse ser lançada esse ano. Bom, até o momento nenhuma nova geração foi anunciada, mas eles anunciaram Pokémon Legends ZA. É que eu já vou falar sobre o jogo. Só que o jogo vai ser lançado em 2025, então fica a pergunta, quais são os dois grandes jogos que a Famitsu mencionou, né? Porque se Pokémon não é um deles, então a gente tem duas grandes bombas pra esse ano. Mas bom, vamos voltar pro assunto que é Pokémon Legends, e ele tá com lançamento previsto pra 2025 mundialmente, né? A Pokémon Company e a desenvolvedora Game Freak anunciaram Pokémon Legends ZA para Nintendo Switch, que será lançado em 2025 no mundo todo. A descrição do teaser diz o seguinte, uma nova aventura, o Aguardem Lumiose City, que é da região de Kalos, onde se passou lá o Pokémon XY, né? Inclusive esse nome ZA, na época lá do 3DS, do Pokémon XY, havia uma expectativa de que fosse ser lançada uma terceira versão, né? O Pokémon versão Z, né? Porque a gente sempre teve Pokémon Amarelo, Pokémon Cristal, Platina, Esmeralda, e esperava-se que fosse ter um Pokémon Z. Já que teve Pokémon XY, faltava Pokémon Z que ia trazer as melhorias e colocar aí todos os Pokémons ali num cartucho só, né? Mas não aconteceu Pokémon Z, agora a gente tem Pokémon Legends ZA, né? Esse Z aqui não tem nada confirmado, é uma teoria minha, eu gosto de acreditar que esse Z é uma alusão, uma brincadeira com a expectativa dos fãs lá da geração do 3DS, né? Finalmente o Pokémon versão Z está entre nós, né? E é um jogo que se passa em Kalos, na região do Pokémon XY, e o nome é Pokémon Z. Então assim, eu acho que ficou bem interessante aí essa analogia. Mas bom, a descrição diz, uma nova aventura aguarda em Lumiose City, onde um plano de redesenvolvimento urbano está em andamento para transformar a cidade em um lugar que pertence tanto às pessoas quanto aos Pokémons. Por favor, espere para ver por si mesmo. E aqui tem o trailer, eu não vou soltar o trailer porque Pokémon Company é muito chato com essa questão. E tá aí, eu lembro que eu estava comentando na live do Rafa lá do Nintendista Investidor, que acontece aos sábados às 5h30 da tarde, que a minha única expectativa ou vontade era que eles trouxessem ou um Pokémon Conquest ou um novo Pokémon Legends, né? Eu falei isso, eu falei exatamente isso, dois dias antes de ter, três dias antes de ter o Pokémon Day, e justo no Pokémon Day eles trouxeram o novo Pokémon Legends. Então assim, pra mim tá ótimo, porque eu já falei várias vezes aqui no canal, repito de novo. Eu joguei Pokémon Amarelo, Pokémon Silver, Pokémon Y. Aí na geração Pokémon Y eu me estressei com a série porque eles tinham colocado muitas coisas que não tinha antigamente, muitos atributos e coisa e tal, o competitivo estava terrível. Eu acabei abandonando a série e só fui voltar no Pokémon Legends Arceus, né? Então, e eu gostei muito do Pokémon Legends Arceus, eu queria um novo jogo com uma nova história, etc. Dentro daquele esquema do Legends Arceus, dentro daquele esquema de gameplay, e tá aqui o Pokémon Legends Z-A, né? Que é uma, por assim dizer, uma sequência de Pokémon Legends Arceus. Então vamos ver como é que vai ser aí o desempenho desse jogo, como é que vai ser a gameplay, né? Tem que mostrar muito mais coisas, eles só mostraram um teaserzinho pequeno lá que não dá pra tirar muita conclusão. Mas a gente sabe que vai passar em Kalos, na região de Pokémon XY, e tem o nome Pokémon Z-A, né? E como eu disse, parece até que eles fizeram uma brincadeira com os fãs que esperavam uma terceira versão há uma década atrás, né? Há uma década atrás, literalmente. Há 11 ou 12 anos atrás, na verdade, né? Que foi quando lançou o Pokémon XY. Caramba, como o tempo passa. Mas é isso, agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram aí da ideia de ter um novo Pokémon Legends? Me conta aqui nos comentários.